Ai, Jairo, é quarentena que pega em alguns momentos. Eu acho que está sendo bem oscilatório, né? É um momento de... Para mim foi muito doido, porque foi um momento de reinvenção como pessoa, né? Passei por uma exposição muito grande no Big, muda toda a vida. E também todo mundo está passando por essa reinvenção, né? Pela pandemia, essa reinvenção de quem sou eu, como eu lido com as minhas emoções, como eu lido com as minhas carências. Então foi bem confuso. Eu oscilei muito aí entre momentos... Ah, ótimo, vamos usar a pandemia para aprender várias coisas. E é óbvio que li um terço das frases ou das páginas de livro que eu queria ter lido. E momentos muito difíceis, né? De questionar, de ficar mal, de se sentir improdutiva. Então eu não estou oscilando bastante. E a carentena aí foi um momento importante para mim, por mais doido que seja. Porque fazia muito tempo que eu não tinha que lidar com essa solteirice extrema. Não ter nem a um clique de distância ali, alguma relação possível. Você está solteiríssima desde que você saiu do BBB20. Nada. Não viu a cor. É, ué. Desde que eu saí do BBB20, é só na força de mensagens e conversas. Mas nunca mais, né? Nunca mais tive contato. Nunca mais conheci ninguém desde que eu saí do Big. A gente tem muitas dificuldades de lidar com a solitude, né? Com ficar só. Parece que está faltando. Isso para mim na pandemia foi um grande aprendizado. Não está faltando nada. E eu sempre tive muita essa inquietação. Do estar aí trocando, buscando. Pelo menos, nem que se fosse oficial. Pelo menos extra-oficial. Tinha alguém ali disponível. E é muito interessante a gente ter esse momento de encarar que a solidão também, a solitude também pode ser interessante. Pode ser um bom momento. Acho que todos os solteiros nesse período, a gente está sendo obrigado a encarar as nossas angústias, os nossos medos, a lidar com a nossa própria companhia. E que nem a Marcela colocou, eu acho que isso de fato traz um ganho para a gente. Porque a gente se sente muito carente nessa vida de antes. E agora, a gente gostando mais da nossa própria companhia, talvez a gente faça escolhas com mais cuidado. A gente não saia tão desesperado por aí. É igual no supermercado com fome para fazer compra, gente. Não dá certo. A escolha não vai ser boa. Eu acho que todo mundo vai fazer esse questionamento até no pós-pandemia, né? O quanto a gente valoriza relações mais estáveis. Mas, no momento, eu vejo que está difícil até de tolerar minha família no dia a dia. Então, eu não sei se eu queria estar num relacionamento. Se eu teria essa energia agora para ter essa troca tão íntima com alguém nesse momento. Tem aí um momento que a gente questiona, né? Poxa, seria legal porque, sim, você também divide as partes negativas e aí passa por coisas com mais facilidade. Mas eu acho que também é um momento difícil para os casais. Deve estar sendo complicado conviver todos os dias aí. É, a procura por advogados de divórcio aumentou 177% durante a pandemia aqui no Brasil. E o Happn, que é um aplicativo de relacionamentos, ele fez uma pesquisa e 62% dos participantes disseram que eles estão mais propensos a procurar romance quando a pandemia acabar. Então, realmente, as pessoas estão repensando as escolhas, falando, putz, se eu tivesse dedicado mais foco para aquela pessoa bacana que passou na minha vida, quem sabe agora eu não estaria sozinho. Mas eu concordo com a Marcela totalmente que, assim, a chance de você encontrar alguém bacana para poder conviver 24 horas, tendo que lavar privada, dividir cozinha e ainda transar, meu Deus, é dificílimo. Todo solteiro gostaria de estar podendo, pelo menos, ter trocas de afeto, né? Um casual com afeto. Pelo menos podendo estar encontrando as pessoas. Porque a vida solteiro, ela não é exatamente ruim. A gente gosta de poder sair com pessoas. Muitas pessoas conseguem estabelecer relações de afeto mesmo sem um compromisso, né? A gente faz pesquisa na base, assim, 70% das pessoas gostam da vida delas de solteiro. 70% das pessoas gostariam de estar num relacionamento. Uma coisa não invalida a outra. Mas quando você não pode ter nenhum contato físico, realmente complicou para os solteiros, né, Marcela? É, acabou, né? Acabou as opções. Eu acho que tem muita gente almejando, sim, tá, em relacionamentos, principalmente pensando nessa troca, né? E na hora que você para para pensar, o primeiro reflexo que me vem na cabeça é pensar, assim, eu gostaria de estar quarentenando com alguém que eu sou apaixonada, óbvio. É que eu já fiz essa reflexão mais profunda, mas eu não estou aguentando nem minha mãe. Imagine ter que pedir para alguém abaixar a tampa da privada. Então, é... Mas acho que em linhas gerais, a gente fica no superficial, a gente fica muito nessa do sim. Eu gostaria de estar tendo uma grande... Quarentenando aí, apaixonada, vivendo trocas e tendo uma relação. Bom, eu queria dizer para os solteiros que estão assistindo a gente que se sente mal por ser solteiro. Não se sinta mais, porque somos maioria. Segundo o IBGE, 70% de acima de 15 anos está solteiro. Então, a gente tem que saber que a gente vai ser cada vez mais solteiro nessa vida. Que não tem nada de errado, que não está faltando nada. Que agora, na pandemia, realmente está difícil controlar a carência. Mas que quando voltar a nossa vida normal, não se sinta mal por estar solteiro. Viva a sua vida plena, seja a sua melhor companhia.